Bom, então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do UCSANT, e esta é a última noite do bate-papo de um total de três sobre arquitetura. Para mim é uma satisfação estar com vocês, eu me chamo Franciele, sou do curso, do finalzinho do curso de jornalismo aqui pela UCS. E neste encontro, então, a gente conta com a presença da professora do curso de arquitetura Gabriela Cortes Áustria, falei correto, espero o meu sobrenome, e do arquiteto urbanista Tiago Saraiva, que vai abordar o tema Games e Arquitetura Interseções entre o Mundo Físico e o Virtual. Bom, ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URCS, e especialista em desenvolvimento de jogos digitais, com ênfase em design pela PUC. Atua profissionalmente como artista 3D no desenvolvimento de games, desde 2018, na Aquarius Game Studio. Participou do desenvolvimento dos títulos Horizon Chase Turbo e Wonder Box de Adventure Maker. Tiago, agora sim você está com a palavra. Obrigado, Franciele. Obrigado, Gabi, pelo convite. Pessoal, então, deixa eu me apresentar. Como a Franciele acabou de me apresentar, eu sou Thiago, sou formado em arquitetura e trabalho no desenvolvimento de jogos já há alguns anos. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, como eu acabei migrando dessa área e mostrando de forma bem superficial, assim, alguns pontos onde a arquitetura e o desenvolvimento de jogos, eles têm uma congruência e a gente consegue ver pontos em comum entre as duas áreas. Bom, para começar, quem sou eu, né? Essa é uma linha do tempo que representa a minha vida, onde eu nasci aqui em 1986, já nasci com essa cara e barbouro. Algum tempo depois, eu dei um salto na história, 20 anos depois, eu entrei na faculdade de arquitetura e ali comecei a ter contato com algumas pessoas. Um softwares em 3D para desenvolvimento de projetos e tal. E eu comecei a fazer estágio em 2008 com 3D e eu passei muito tempo trabalhando com isso, fazendo maquetes eletrônicas para desenvolvimento de projetos e venda de apartamentos. Até que me formei em 2014. Nesse período, eu continuava trabalhando com esse tipo de representação gráfica em 3D e não estava muito satisfeito. Comecei a querer buscar algo mais e era um sonho antigo meu trabalhar com jogos. Então, cada vez mais eu fui pesquisando sobre isso. Até que em 2016, eu comecei a estudar, de fato, modelagem para jogos. Porque tudo que eu fazia antes era, eu conseguia modelos prontos e eu só fazia a composição das imagens e renderizar. Então, a minha busca era por saber como aquelas pessoas conseguiam desenvolver modelos em 3D. Então, eu fui me aprofundando nessa matéria, até que em 2018, eu tive a oportunidade de fazer um teste e fui admitido na Aquiles. A Aquiles, para quem não conhece, é uma desenvolvedora de jogos aqui do Brasil. Ela fica aqui em Porto Alegre. E já está no mercado, eu acho, há uns 12 anos, eu acho. Nesse mesmo ano, em 2018, eu participei do desenvolvimento do Horizon Chase Turbo, que é uma... Ele é um... Ele não chega a ser um remaster, mas ele é um... E também não chega a ser um port. Então, ele é uma versão dos jogos de celular, que a Aquiles lançou em 2015. E em 2018, ela acabou lançando para consoles, Play, Xbox, Switch e computador. E a partir daquele momento, eu entrei no desenvolvimento do Wonderbox, que foi lançado esse ano, em abril, se não me engano. É exclusivo para a Apple Arcade. E essa é a linda do tempo que eu espero que continue crescendo cada vez mais. Bem, tá. E onde é que isso se mistura com o que eu... Com o que eu estudei até migrar? Bem, para isso, eu tentei resumir de uma forma bem simples e superficial o que é a arquitetura. E a arquitetura, ela é uma disciplina que adequa ambientes para atender determinadas necessidades através da manipulação de formas e espaços. Ela faz isso evocando emoções e proporcionando experiências ao usuário. Parece complicado, mas não é. Aqui eu trouxe uma ilustração de como o arquiteto pode manipular as formas, manipular a geometria e os espaços de forma a moldar a realidade, não somente como lhe agrada, mas pensando também nas melhores soluções que atendem ao público em geral e as pessoas que vão estar utilizando aquele espaço. Esse é um ponto bem importante da arquitetura. E durante o curso, a gente recebe bastante instrumentalização para, enfim, se deparar com essas problemáticas de como modificar o espaço e fazer dele um espaço mais agradável, enfim, ou que atendendo às necessidades que eles propõe. E eu vou listar algumas das disciplinas que a gente acaba... O curso de arquitetura, ele é muito multidisciplinar. A gente aprende muita coisa de... Então, eu vou só listar algumas coisas que eu sei que fazem sentido para... Tanto que estão no cerne da arquitetura e que também ajudam bastante a gente no desenvolvimento de jogos, que é a experiência de usuário, compreender como que as pessoas vão estar utilizando aquele espaço, como é que elas se locomovem através dele, quais as emoções que isso causa. Tudo isso a gente estuda durante o curso de arquitetura. O dimensionamento, saber como o corpo da gente se move pelo espaço, tanto num estudo micro, que é uma cozinha, onde a pessoa tem alcance de tudo, tudo que é mais útil, está sempre mais à mão do que outras coisas. Então, está tudo próximo, sim, isso é super importante para saber como que o usuário vai se comportar nesse espaço. Tanto numa análise mais macroespacial, quando a gente começa a perceber como as pessoas se locomovem pela cidade de bicicleta, pé, de carro, ou através do transporte público. A gente também estuda a forma, as formas que compõem um objeto. A gente estuda como harmonizar formas, enfim, as formas mais variadas e como fazer que elas, a manipulação dessas formas, elas funcionem a favor dessa experiência de usuário, dessas emoções que a gente quer evocar nas pessoas. Eu tentei procurar um desenho mais conceitual, mas eu não achei nada mais legal do que essa maquete feita com lego, porque isso é muito estudo formal, esses blocos não são feitos para representar um prédio específico, a gente pode usar eles a nosso favor para desenvolver a arquitetura que a gente gostaria de estar vendo. E isso é um estudo muito legal de fazer. Eu tive na faculdade um professor que tinha um balde de lego e ele levava para a gente montar coisas e estudar a forma do objeto. Além disso, uma das habilidades que a gente acaba desenvolvendo é a compreensão e domínio do espaço, compreender as dimensões, o que parece mais satisfatório ou não para uma determinada atividade naquele espaço, como usar a nosso favor, luz, sombra, cor, tudo que a gente... Tudo que pode estar dentro de um espaço, a gente acaba... Acaba dominando de uma certa forma. Aqui nessa imagem que eu trouxe, é super simples, uma imagem toda amarela, mas aquele ponto azul lá na frente cria um foco, existe um contraste nessa imagem que leva a gente, leva os nossos olhos em direção àquele fundo azul, além dessa marcação que tem aqui do lado. Tudo isso, a gente acaba se deparando bastante na faculdade e, por mais que talvez a gente não entenda tão bem no começo, depois tudo começa a fazer sentido. Também observar, observar e compreender os materiais, como que eles funcionam, como que as coisas são feitas, como elas são fabricadas, como que elas desgastam, tudo isso são... Enfim, são habilidades que a gente vai desenvolvendo durante o curso, que são primordiais para tudo que a gente faz enquanto arquiteto, porque todos os materiais vão desgastar, todos eles têm um ponto específico onde eles acabam se quebrando, todos eles, quando unidos uns com os outros, alguns trabalham de forma física, diferente de outros, o que faz um dilatar mais no calor do que o outro e com essa repetição de dilatação, um acaba quebrando o outro e a gente só não se dá conta e depois se pergunta por que isso está acontecendo e tempos depois se descobre que é porque os materiais, enfim, são diferentes e esse é um ponto bem importante das habilidades que a gente vai desenvolvendo enquanto vai fazendo o curso, que é compreender como esses materiais eles se comportam na vida real, como eles são unidos para, enfim, a gente atingir o nosso objetivo enquanto projetista de arquitetura, saber que atrás de uma parede tem um revestimento, tem uma... pode ter uma... eu ia chamar de recheio, eu esqueci, mas tipo, é uma... acho que é revestimento que chama, eu esqueci agora, mas... puxa, quer me ajudar, Gabi? Eu não sei se eu consigo falar, não sei se as pessoas ouvem. Eu te escuto. Ouvem sim, pode falar. Não sei, você está falando de preenchimento? Preenchimento, sim, mas é isolamento. Essa é a palavra. Entre as paredes, desculpem, entre as paredes, às vezes, a gente tem isolamento para que não entre, enfim, ruído da rua. Existem formas como os materiais são fixados uns aos outros, isso são... essas são matérias super importantes durante o curso e que a gente acaba vendo bastante e é uma coisa super, super importante, eu vou mostrar mais na frente, que a gente pode usar durante o desenvolvimento de jogos. A gente também tem... a gente acaba entrando em contato com muitas ferramentas de representação 2D, os bloquinhos de esboço à mão livre, a fotografia, a representar de forma técnica os elementos que compõem um objeto. Nesse caso, trouxe um exemplo de um esboço à mão livre super forte, que é um traço bem característico de algumas pessoas. Isso é uma coisa muito pessoal que a pessoa desenvolve durante a faculdade, além das ferramentas de representação 3D, que a gente também faz um uso cada vez mais significativo delas. Nesse caso, eu podia ter trazido inúmeros exemplos, mas só de poder compreender o espaço de dentro, navegando através de uma perspectiva. eu acho que isso ajuda muito a gente a compreender o que a gente quer com esses espaços. E como que isso pode ser relacionado ao desenvolvimento de jogos. Então, eu trouxe... Tem mais formas do que essas que eu vou listar para vocês, mas eu acabo pensando que essas são as mais evidentes, as que chamam mais atenção, que parecem mais na cara de quem está observando. A primeira delas é o level design, que é uma disciplina de desenvolvimento de jogos, que é onde as pessoas constroem as fases do jogo, basicamente. O environment artist, que é o profissional que... Eu vou usar uma palavra que não é a correta, mas ele decora o ambiente. Ele tem um trabalho que está muito próximo do level designer, mas muitas vezes essa divisão entre o level design e o environment art é mais comum em grandes empresas. Empresas menores, muitas vezes essa pessoa é a mesma. E eu vou dar uns exemplos mais para frente de que a gente pode ver como a arquitetura se relaciona de uma forma super forte com eles. A outra é a arte 3D, que basicamente a gente chama de modelagem 3D, e a arte conceitual. A arte conceitual também é... Ela pode ser muito influenciada por tudo que a gente aprende durante o curso de arquitetura. Eu trouxe uns exemplos aqui de level design que são do Last of Us, parte 2, não sei se o pessoal... Eu imagino que o pessoal que está assistindo conheça. E o level design ele se caracteriza por ser o trabalho que eu eu enxergo dessa forma, pelo menos, ele é o mais próximo do que um arquiteto faria na vida real. Porque ele... Muitas vezes para fazer o level design a pessoa desenha as coisas em planta, ela traça fluxos por onde ela gostaria que o personagem passasse, como ele passasse se um tal em determinado trecho ele gostaria que o personagem estivesse correndo em outro, contemplando a paisagem e em outro ele passa por um local muito claustrofóbico e logo em seguida ele entra num cenário que é grandioso. Todas essas... Todas essas mudanças de ambiente e de mood que a gente vai vendo enquanto vai andando com o personagem pelo cenário, tudo isso saiu da cabeça de um level designer. Essas nuances. aqui, como eu trouxe no exemplo, a gente tem o caminho... Enquanto a gente joga um jogo como o Last of Us, por exemplo, que é um jogo que não tem mapa, ele é um jogo... Ele é um jogo em 3D e um jogo que as pessoas podem andar livremente, entre aspas, mas elas não andam sempre em linha reta como acaba aparecendo que no jogo a gente está andando em linha reta. Só que é um level design tão bem feito que a gente circula por onde o level designer gostaria que a gente estivesse circulando e todos os sinais ele vai dando através de disciplinas que a gente aprende em arquitetura, como o uso da cor, o uso de luz e sombra, o uso de volumetria. Muitas vezes no Last of Us a gente está seguindo a luz, a gente está em locais escuros, fugindo de algum perigo e normalmente o ponto iluminado é para onde a gente tem que ir. E aí ele está iluminado seja por um buraco na parede, seja por uma luminária, uma fogueira, tem diversas formas como ele faz isso. Aí aqui a gente vê uma fase blocada, como a gente chama, com elementos bem primitivos, apenas para que ele consiga, para que o level designer consiga colocar em prática o que ele está pensando para esse, para esse, para essa fase, para esse nível. E aqui a gente tem uma, uma versão já dentro da câmera do jogo, como, bem mais aproximada de como o jogador vai experienciar esse nível. Então, isso é muito parecido com as maquetes eletrônicas que a gente faz, que era, a gente buscava compreender qual é, quais são as emoções que a gente vai evocar do usuário daquele espaço. E aqui no videogame, o level designer ele tem essa, ele tem essa ferramenta que ele pode usar a favor dele. Agora eu vou fazer a troca para o, para o trabalho do environment artist e vai dar para ver bastante a diferença que eu falei de que o environment artist ele é, ele é mais ou menos um decorador dessa, dessa, desse trabalho de level design. Esse é para ser, claro, não exatamente igual porque mudanças ocorrem durante o processo de design e, mas, essa parte é o trabalho do, do environment artist em ação, tipo, ele, ele já controla mais o mood da, da cena, ele também passa a visão de storytelling, ele, ele dá credibilidade para, para o que está acontecendo na tela, para a gente ter mais, para a gente se sentir mais imerso no que está acontecendo, ele consegue colocar luz, ele consegue, não só prever onde vai estar a luz, como o level designer faz, mas ele vai, de fato, colocar uma luz nesse lugar, ele vai, ele vai dosar o quanto essa luz brilha, o quanto aquela, aquele buraco na parede é grande, ou como, o aspecto que ele vai ter, se é um buraco reportado, se é um buraco quebrado por uma, uma bola de metal, enfim, esse trabalho já tem mais a mão do, tem totalmente a mão do Environment Artist, que é a pessoa responsável por deixar a cena bonita, né, ele vai estar ali, vai estar, vai estar fazendo alterações de material, vai estar revisando tudo isso com diretor de arte, vai estar colocando no jogo os, os modelos 3D que estão chegando para ele, que o artista 3D está produzindo, então, ele está, ele vai deixando o jogo bonito conforme ele vai evoluindo, é um trabalho muito parecido com, com, o que eu fazia na, quando trabalhava fazendo 3D para arquitetura, eu pegava modelos prontos e ia só montando a cena, nesse caso, o Environment Artist, ele recebe, né, uma cena blocada do level designer, e, 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 assim, ele pega os modelos que ele recebe dos artistas 3D e vai montando a cena e dando a cara final, assim, do ambiente. Partindo para um outro, um outro, uma outra função dentro do desenvolvimento, a gente tem a arte 3D, que é a parte que eu, que eu trabalho atualmente, que é na produção de modelos, basicamente, a gente recebe um conceito em 2D sobre como deve ser o objeto e tenta colocar, produzir ele para funcionar em 3D, e assim que esse modelo está pronto, aí a gente tem diversas, diversas etapas para aprovação, mas nesse caso é super importante aquilo que eu falei antes sobre, também é importante para o Environment Artist, mas para o modelador 3D também é super importante estar ligado nos detalhes, em como que as coisas funcionam, como que as coisas se encaixam, como que um parafuso prende uma placa na parede, porque como exemplo, em algum momento do level design, talvez o level designer queira que uma plataforma se solte e ela deveria se soltar nos pontos onde ela fica mais frágil na vida real, porque ainda que o mundo do videogame seja virtual, as regras dele tem muita base nas regras do mundo real, então se uma placa, se uma se uma ponte se solta dos dos pilares que ela é, que ela está sendo feita e ela não se solta da maneira certa, fica muito visível que que ela se rompeu de um jeito muito errado e isso acaba isso acaba pegando bem mal para a produção, assim, então esses detalhes são bem importantes, tipo, conhecer onde é que o material se desgasta e como como que pode acontecer uma ruptura dele é bem importante para para modelar e também para projetar esses ambientes. Esse aqui eu não tenho muito, não tem tanto assim o que mostrar porque é mais prático, mais colocar a mão na massa mesmo. O outro, a outra função que eu consigo ver bem aqui, que o arquiteto conseguiria desenvolver bem é a arte conceitual, né? A arte conceitual ainda no Last of Us, que é um mundo pós-apocalíptico, essa aqui dá para ver que é Seattle, né? Pela pela torre. Eles desenham fotografias, basicamente, do cenário e mostram assim, ah, isso aqui, essa cidade é um caos, tem uns carros, uns carros ali abandonados dentro de um lago, tem a torre de Seattle meio quebrada, tem uma ponte demolida, tem um prédio caído, esse caos é o é o mood geral, assim, que o artista conceitual, ele passa junto com o diretor de arte, junto com com a produção e não necessariamente essa imagem vai existir dentro do jogo, né? Mas ele passa uma visão geral do que que, de como, de como seria esse ambiente. Ele pensa muito nisso de uma forma bem próxima do level designer, mas até isso virar level design, talvez as coisas mudem bastante e o que fica mesmo é esse, esse clima, essa, esse clima de destruição, assim, que esse conceito passa. E aí a gente pode ver que eles, apesar de que é super bem feito e parece uma foto, ele é uma pintura, ele é um, a pessoa abre isso no Photoshop e vai pintando. Aqui dá pra ver melhor que além de estar numa resolução um pouco mais baixa, ela tem um aspecto mais de pincelado. Aí, aí o estilo artístico varia de pessoa pra pessoa, de produção pra produção, de direção de arte pra direção de arte, mas o concept ajuda muito a definir esse clima, assim, de como vão ser as coisas. Talvez o carro, talvez o carro que exista quebrado numa cena parecida como essa, talvez não seja exatamente assim, mas provavelmente ele vai ser amarelo, sabe? então tem algumas coisas que são as mais marcantes nesse tipo de trabalho e que se leva pra frente. Só fazendo uma recapitulação, então, os pontos onde a arquitetura acaba se juntando com os jogos, na minha visão, na minha experiência, são nessas quatro disciplinas. em muitos estúdios menores não existe essa diferenciação entre level designer, environment artist e artista 3D, muitas vezes é a mesma pessoa que faz isso, existe uma diferenciação entre o concept, porque normalmente o concept só trabalha em 2D ou ele usa ferramental em 3D pra gerar uma base mais sólida onde ele vai pintar por cima. Então, essa subdivisão que eu criei é pra ser um pouco mais específica, mas dentro disso eu poderia ter colocado o artista de materiais, que é uma pessoa que faz só texturas e materiais, enfim, pra que o artista 3D utilize nos modelos e o environment artist também utilize de forma abrangente pelo cenário. eu poderia ter incluído produtor, que é uma pessoa que mantém uma organização de tudo que precisa ser feito pra gente concluir uma etapa. Essa é uma disciplina que a gente eu pelo menos vi mais pro final do curso na arquitetura quando fiz uma cadeira de gerenciamento de obra e gerenciamento de obra é isso, a gente tá ali, a obra é uma produção, a gente tem etapas que dependem umas das outras e a gente precisa saber quanto tempo leva cada uma, calcular uma estimativa, saber se a gente precisa de mais mão de obra ou menos mão de obra, se vai dar pra fazer com o time que a gente tem. Eu acabei, eu optei por não colocar ela aqui porque eu acho ela menos artística e eu também não saberia falar muito sobre ela, mas eu acompanhando o trabalho dos produtores eu percebo muitas semelhanças e eu acho que só, não me lembro, agora não me lembro mais nenhuma outra nenhuma outra disciplina assim do desenvolvimento que possa que possa ser parecido talvez game design, mas game design envolve muito o jogo em si definir as regras do jogo, a gente a gente a gente pode definir assim que se o desenvolvimento de um jogo fosse uma obra o arquiteto do jogo é o game designer não é o level designer o level designer trabalha junto com ele mas quem quem tem a ideia da de como as coisas se comportam dentro daquele micro universo normalmente é o game designer ou a equipe de game design e daí nessa equipe o level designer faz parte e gente era uma explicação super de bem macro assim que eu tinha para passar não era nada muito aprofundado era mais uma visão geral eu deixo meu contato aqui se alguém quiser conversar alguma coisa também deixo junto o instagram ali da Kiris e dos jogos que a gente desenvolveu e que estão no mercado se alguém quiser tirar alguma dúvida eu fico à disposição se alguém quiser falar depois também não tem problema nenhum eu normalmente respondo pode ser que eu demore um pouco às vezes mas é comum que eu responda sim é isso obrigado pela oportunidade muito legal Thiago até comentei no encontro anterior que eu sou de humanas o oposto das exatas mas eu queria entender como é a tua relação de games porque pelo que eu entendi ou não queria saber se você já gostava de jogar videogame e aí a arquitetura entrou e acabou somando com teu teu hobby aí quem que encontrou quem no meio do caminho é então esse é um esse é um ponto bem bem interessante porque eu trouxe aquela linha do tempo mas eu acabei não explicando ela também justamente para dar um pouco dessa visão hoje eu trabalho com pessoas que elas são bem novas tem seus 20 e pouquinhos anos e elas já tem formação em jogos e eu sempre gostei de jogos desde pequeno e eu quando entrei na faculdade eu tinha 20 anos apesar de a empresa que eu trabalho hoje já existir naquela época ela tinha sei lá um ano era um mundo completamente abstrato para mim eu gostava eu vivi a época em que os videogames viraram 3D então desde a primeira vez que eu vi um videogame 3D eu pensei eu quero fazer isso da minha vida só que lá no final dos anos 90 96 isso que eu estou pensando isso era muito abstrato uma coisa que eu acabei pensando nossa isso é isso é coisa de japonês isso não existe no Brasil não tenho muito o que fazer e eu acabei enfim decidindo por arquitetura porque eu gostava de desenhar e a gente naquela idade tinha uma lista de cursos para fazer e tinha e tinha uma pressão de tipo assim agora eu preciso decidir minha vida e acabei optando por algo que eu achava que eu ia gostar de fazer por gostar de desenhar e o objetivo de mostrar aquela linha do tempo lá no começo também foi para mostrar para as pessoas que nunca é tarde para elas mudarem de ideia porque eu tenho aquela eu tenho aquela linha começando em 86 comigo entrando na faculdade em 2006 com 20 anos e comigo mudando de área decidindo mudar de área aos 30 em 2016 que foi quando eu comecei a aprender a a modelar 3D e aí eu cada cada coisa nova que eu aprendia mais eu entendi que eu estava no caminho certo claro que naquela época eu já trabalhar com jogos no Brasil ainda que fosse uma realidade difícil ainda que seja uma realidade difícil já era uma realidade então eu acabei só voltando atrás do resgatando o meu sonho de criança pra poder levar pra frente eu não tenho mais mas na minha memória eu tenho clara as cenas minhas assim onde eu projetava um jogo num bloquinho de desenho eu lembro de algumas coisas que eu desenhei mas aquilo se perdeu no passado e agora estou tentando recuperar algumas coisas dele que bacana muito bom prof queres comentar alguma coisa gostaria eu e o Thiago fomos colegas durante a faculdade e e aí semestre passado eu orientei uma aluna de estágio que tinha interesse nessa área dos jogos e foi muito legal foi por isso que eu fui atrás do Thiago também que abriu os olhos para uma área que a gente geralmente não está acostumado assim a ver os arquitetos trabalhando né e pra tu ver de novo a infinidade de áreas e de campos de trabalho que se tem dentro da arquitetura né e foi muito legal porque ela fez uma análise de um jogo específico utilizando conceitos de arquitetura então coisas que ela aprendeu ao longo do curso né utilizando alguns autores e o namorado dela trabalha com jogos então ela fez toda uma análise dentro de um jogo e aí ela foi fazer um uma proposta de alteração pra um jogo que estão criando dentro da empresa do namorado dela e quando ela foi jogar esse novo jogo ela já viu um monte de coisas que poderiam ser alteradas e o namorado dela comentou assim, nossa, mas tu tá jogando muito bem tu tá entendendo tudo se tornou muito mais fácil pra ela resolver os problemas dos jogos dentro do daquele após aquele momento de de compreensão da análise dos pontos da arquitetura né então ela disse que foi basicamente isso a conclusão do trabalho dela né então foi muito legal que ela conseguiu abrir muitos olhos a partir de uma análise dentro do jogo com elementos de arquitetura então a gente viu muito essa relação muito forte assim dessas dessas duas áreas né entre o mundo físico e o mundo virtual e nossa muito legal e muito legal ver também aquele primeiro momento né de lançamento o level design como ele se aproxima realmente as ideias de conceito inicial assim dentro da arquitetura né e tu vê a diferença nossa que é o lançamento inicial e a resolução final depois de né de super bem trabalhado a aplicação de texturas a evolução do jogo nossa tu vê assim é outra coisa né e cada vez mais os jogos estão muito muito próximos da realidade né eu acho que é muito parecido também com a palestra anterior da Maggie que ela mostrou a realidade aumentada e os renders né o quanto a gente utiliza isso pra aproximar o cliente ou o usuário enfim desse espaço real mesmo né então quanto isso evoluiu né dentro das tecnologias em si a gente vê os jogos e parece que a gente tá dentro do negócio mesmo né a gente se sente muito muito pertencente àquele espaço assim as texturas são muito reais nossa tu olha as coisas meu Deus será que é aquela pergunta né será que é render ou será que é foto que a gente sempre fala mas essa era a minha contribuição porque foi aí que eu fui atrás do Thiago lembrei que ele tinha ido pra essa área e mas achei muito muito legal muito interessante a relação e essa interseção realmente entre entre a arquitetura e os jogos é atualmente né eu trabalho num projeto em que tem mais em que tem outro arquiteto que tem mais ou menos a minha idade e ele é level designer tipo ele começou faz acho que um ano mais ou menos ele tem essa trajetória um pouco parecida com a minha assim tipo né ele ele era um arquiteto de fazer projeto fazer casa cor fazer tudo que muita gente faz e ele decidiu que ele queria trabalhar com level design ele também gosta muito de environment art então ele fica um pouco nessa dividindo um pouco essas funções o que é bem comum em empresas que não são super especializadas como as gigantes do mercado o que me chama atenção é que ele não é a única pessoa que eu conheço aqui na empresa que que ou é arquiteta ou já fez arquitetura em algum momento eu sei que um dos meus chefes ele também já estudou arquitetura por um período alguns game designers também mas aí muito mais jovens assim alguns muito mais jovens eles acabaram largando a arquitetura eles não se formaram e como eles gostavam de jogos eles acabaram migrando para a faculdade de jogos isso é uma coisa que me chama bastante atenção que eu penso é possível que eu tivesse feito se existisse essa possibilidade naquele tempo mas ao mesmo tempo para as disciplinas que eu gosto a faculdade de jogos ela parece muito generalista ainda sabe então para cuidar dessas disciplinas de level design de environment art 3D concept não tanto mas ainda assim também valeu muito a pena ter cursado arquitetura para decodificar um pouco dessas disciplinas sabe para saber para enxergar que o mundo virtual e o real não estão tão distantes assim um do outro o que acaba as limitações que a gente acaba vendo são mais são um pouco diferentes no mundo real tem muita algumas práticas algumas limitações práticas como orçamento e mão de obra na vida real também existem no mundo digital mas tem outras limitações como capacidade dos dispositivos plataforma alvo que a gente vai fazer então isso acaba entrando um pouco dentro desse orçamento e são são limitadores que a gente tem assim como na arquitetura muitas vezes a gente acaba tirando partido de uma de uma característica do projeto que parece ser uma fraqueza dele e acaba transformando isso na força se a gente observa Horizon Chase ele é um jogo ele já é um jogo de 2015 mas e isso significa que ele foi feito originalmente para dispositivos muito muito fracos assim porque ele é um lançamento para celulares de 2015 então uma das grandes forças dele é o visual e o visual dele só é como é porque foi um visual fácil e não digo fácil mas ele era simplificado para o dispositivo rodar ele não tem texturas por exemplo tudo aquilo está pintado direto no objeto então uma das grandes forças dele é uma coisa que poderia ter sido vista como uma fraqueza que era tipo a gente não com uma equipe muito menor talvez a gente não consiga desenvolver tantos carros como a gente quer então se abraçou a limitação e levou lá para frente como como um dos pontos fortes muito bem a Patrícia Dremmer acredito que eu comentei certo sobre o nome dela disse assim muito legal ver outras possibilidades de mercado para o arquiteto bacana mesmo até não tinha conhecimento dessa área e a Lara Fajion comentou que acredita que o estudo do espaço que se faz na arquitetura auxilia bastante no level design com uma visão mais aprofundada da composição dos ambientes muito legal a palestra tem a pergunta da Júlia também ali em cima eu respondi mas eu acho que eu não sei se foi a minha resposta mas a minha função dentro da empresa atualmente é artista 3D uma das uma das possibilidades de trabalho para o arquiteto no desenvolvimento de jogos ela ela pode ser para o que eu vou dizer funciona bastante para grandes empresas empresas muito grandes que podem contratar consultores existem empresas que fazem jogos de época em que as coisas precisam ser tem verossimilhança eu preciso entender que sei lá na Roma antiga as estátuas que hoje a gente enxerga brancas elas tinham cor tipo alguém estudou aquilo então tem professores de história da arte que vão que vão vão prestar consultoria para essas equipes e da mesma forma essas empresas elas contratam consultoria para saber como eram os prédios daquela época como é que as coisas eram feitas porque tudo faz parte de ambientar o jogo da melhor forma para que o jogador fique imerso sem causar nenhuma estranheza quando eu penso nisso eu fico pensando nos Assassin's Creed que são jogos que são ambientados em cidades reais onde eles lá nos primeiros jogos eu acho se eu não me engano eles refizeram Veneza ou Florença de sei lá qual século e para isso eles precisaram ter um ter uma um trabalho de consultoria muito grande e a cada novo a cada nova cada novo episódio da série sai uma cidade antiga refeita Alexandria sei lá as cidades do Egito cidades de Roma Grécia agora agora eles estão na Escandinávia não sei se é que eles vão parar daqui um pouco mas para cada para cada nova novo episódio da série mais consultoria é preciso e não só para quem faz arquitetura mas para as pessoas que enfim acabam buscando formação em outras áreas um pouco mais artísticas mas por exemplo quem estuda moda pode postar consultoria para empresas de jogos porque figurino é uma parte super importante o concept art não necessariamente ele é só de ambiente que nem eu mostrei ele pode ser de personagem e aí o personagem tem uma roupa aquilo quer dizer alguma coisa tem que fazer sentido de alguma forma é assim que um bom um bom design é feito quando as coisas fazem sentido e saber e saber diferenciar um design bom de um design rom também foi algo que eu aprendi na faculdade de arquitetura porque no fim das contas é design e é difícil não só nós também show de bola a GVD comentou que ela leu uma matéria no Arkdale sobre uma arquiteta que prestou consultoria e um dos assassinos e nós temos pode comentar Thiago desculpa não é é bem isso são muitos campos que se abrem e daí pensando nisso a gente não precisa se limitar só a jogos a gente pode estar pensando em cinema em teatro claro que a forma de se fabricar isso é diferente as coisas já no cinema até está se usando bastante tecnologia de jogos para fazer cenários de de séries de filmes enfim o Mandalorian está usando o Real Engine de forma bem extensiva eles estão sempre que possível não estão usando mais chroma key e estão usando grandes painéis de LED com ambientes 3D atrás deles então também é um campo que se abre que é muito parecido com o desenvolvimento de jogos mas é cinema essa tecnologia é a mesma então fica muito as coisas estão cada vez mais próximas e é legal porque a gente pode estudar arquitetura e não se limitar só a um mercado e quem sabe buscar trabalhar com alguma coisa que a gente goste mais a propósito muito boa série manda olha o Gio Vitor ele questiona o seguinte foi comentado sobre luz e sombra e como elas estão no ambiente dos jogos como funciona desenvolve como funciona desenvolve ray tracing nos jogos que muda bastante a luz e sombra e os reflexos ray tracing ele é uma tecnologia os jogos até a última geração posso estar errado mas se eu não me engano até a última geração que foi ali a do Play 4 e Xbox One os eu não sei se os jogos as plataformas não tinham um poder tão alto para para conseguir renderizar ray tracing em tempo real talvez se tivesse eram cenas super simples que não em jogos menos sofisticados assim é uma coisa que dificilmente a gente veria num blockbuster num triple A um jogo um Assassin's Creed usando ray tracing por exemplo porque depende muito das plataformas e das cenas que são desenvolvidas então ele basicamente é uma opção dentro do engine que a gente consegue fazer rodar eu não tive contato ainda com o Unreal Engine 5 que é a última atualização do programa que faz jogos mas eu já vi que tem coisas em em real time e ray tracing acontecendo por aí principalmente nos tech demos deles mas é como eu disse é uma opção que se tem dentro do programa e que vai depender de uma equação que vai desde complexidade de níveis complexidade de modelos complexidade de tudo pra saber se a plataforma vai suportar essa opção tá ativada ou não então não é uma é uma tecnologia que tende a revolucionar porque se faz muita gambiarra pra luz funcionar nos jogos e ray tracing é um é a grosso modo simular a luz como ela é na vida real a gente vai ter um objeto que realmente emite luz que sai raios de luz dele que tem que rebatem as coisas que mostrem como elas são pra gente é uma coisa que eu acho que vai aparecer mais nessa geração mas eu acho que vai ser vai ter um uso mais extensivo na próxima é o meu chute eu não sou artista técnico existe uma pessoa no desenvolvimento dos jogos que é um artista técnico e aí ele é o cara que sabe muito dessas compreende as limitações versus as as features as coisas legais que a gente consegue colocar no jogo então também fica a dica tem eu sei que tem bastante arquiteto que gosta de programar e coisas assim tipo artista técnico é um é um cargo super importante no desenvolvimento de jogos se eu fazer um último comentário o papo está muito bom mas as horas voam né a Tatiel comentou que teve também matérias comentando que gráficos do Assassin's Creed United seriam utilizados para a reconstrução da Catedral de Notre Dame que legal eu não fazia ideia disso mas isso é mágico tipo é é uma representação de um objeto real que está guardada num jogo mas que foi destruído na vida real e agora a vida real vai se basear nele para reconstruir eu acho demais muito bom prof. Gabi passo para ti então fazer os agradecimentos finais depois eu encerro certo o Thiago teve um um site agora meu Deus ficou maravilhado com a história de Notre Dame ah inclusive todo mundo viu Inception aquela arquitetura é uma level design é isso que ela é quem não viu pode olhar então vamos ver se o pessoal respondeu bom Thiago muito obrigada por aceitar por aceitar o convite e compartilhar um pouco da tua experiência com jogos e arquitetura sendo arquiteto e trabalhando numa área que muitas vezes a gente não está acostumado a ver né então obrigada por aceitar obrigada por estar aqui obrigada por falar um pouquinho assim da tua experiência para o pessoal que está aí obrigada também ao pessoal que ficou aí ouvindo até nove e pouquinho né quase nove e meia e fica o convite para aqueles que não cursam arquitetura ainda para tirar mais dúvidas com a gente se quiserem conversar estamos aí e a gente tem vários processos seletivos né várias possibilidades de ingresso agora na na nossa universidade no nosso curso podem entrar em contato também com o Thiago para tirar dúvidas em relação ao tema né e é isso muito obrigada obrigada Fran também obrigada Thiago valeu eu que agradeço a oportunidade foi de bom só lembrando o pessoal que está participando aqui no chat é só rolar barrinha aí tem o link para inscrição para vocês obterem um certificado certo bom então a gente encerra mais uma edição do UPSAMPT queremos agradecer também né professora especialmente todos que participaram em especial para a FI Gabriela e o Thiago pela contribuição gentileza e por dispor né do tempo para conversar com os alunos e se demais profissionais estão conosco boa noite a todos então e boa semana boa noite valeu tchau 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 tchau